Uma coisa que foi muito importante pra gente foi assim, atendimento, primeiro lugar, atendimento pra mim não importa, eu gostei, mas se o atendimento for ruim, tchau, entendeu? Atendimento foi bom, todos, né? Daí na feira, fomos lá, bem atendido também, tudo, daí acertamos de boca, né amor? Não tinha nada assim, nós vamos ficar com o trailer, mas dependia dos carros, né? Que a gente tem que vender, tudo certinho, daí vendemos os carros. Nisso nós já tínhamos comprado o trailer, né? Mas não tinha pago. Daqui a pouco me parece lá no clube do Easy, né amor? Na família Easy. Eu falei, nossa, eles não vão querer fazer alguma coisa errada com a gente se já pôs a gente na família, né? Quer dizer, então tudo certinho, tudo perfeito e desde o começo, comparando com os outros, não desprezando, né? Que aqui eu acho assim, vocês estão numa evolução um passo acima, porque eu posso falar pra você que eu tenho 58 anos, desde os 10 eu tô acampando, já conheço barraca, motorhome, trailer, mini trailer, igluzinho, então, entendeu gente? Já tem uma... Daí gente, olha, daí quando nós decidimos por esse, ele não tinha essas evoluções. Da janela, não tinha evolução do chassi, né amor? Quer dizer, daí fechou com chave de ouro, daí... Falei, amor, vamos dar o sinal. Só que a gente já tinha passado com uma experiência desagradável antes, né? Sim. Mas em todo caso, já estamos na família, é impossível que o cara vá pegar e vá se queimar. Daí, beleza. Demos o sinal, tudo. Daí começamos a olhar os vídeos. E vai, vai, vai e vem aqui. Quer dizer, tudo finalizou, perfeito.